Meus amigos, a promiscuidade do ministro Gilmar Mendes com os réus que são beneficiados com seus concessões de habeas corpus fica mais uma vez evidente com as provas cabais que o procurador Dallagnol apresentou ao procurador-geral da República nessa data. O ministro Gilmar Mendes não tem nenhuma condição de se manter mais no Supremo Tribunal Federal. O pedido de impeachment que nós estamos formulando vai ser agora acrescentado com esses fatos terríveis e que deverá ser objeto da parte do Senado de uma aprovação evidente do seu afastamento das funções de ministro da Suprema Corte. Um abraço.